Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre condicional regulares. Vamos lá? Aqui, a pensar. Que é um desarrollo sustentable? Mirem, 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 mirem a imagem. O que nós temos ali? Nós temos o que no meio ali? Desarrollo, o que está escrito? Desarrollo sustentable. Aí temos uma intersecção com o ambiental, com o econômico e com o social. Então, é um desenvolvimento sustentável. Vocês lembram daquele conjunto que a gente trabalha em intersecção? Então, um depende do outro. Esse desenvolvimento sustentável depende de todos esses outros fatores ambiental, econômico e social. Vamos aqui. Vamos a ver, então, o que é esse desenvolvimento sustentável? Resultado de uma acção consertada das nacionais para impulsionar um modelo de desenvolvimento econômico mundial, compatível com a conservação do meio ambiente e com a equidade social. Sim, um modelo de desenvolvimento econômico que não destrua o meio ambiente e seja de igualdade, de equidade social, que seja bom para todos, para todos dentro aqui desse nosso planeta. Vamos a seguir. E agora? Agora, que se entende por basura ou chatarra electrónica? Vamos a pensar que seria, mirando a imagem, que seria isto, que é esta chatarra eletrônica. Miraram? Então, são dispositivos eletrônicos que han llegado ao final de subida útil e, por tanto, são desechados. Ou seja, você tem lá o teu celular, a tua televisão, o teu computador. Ah, não presta mais. Você pega aí, joga em qualquer lugar, joga lá no lixo comum da sua casa. Será que está certo? Bom, isso é uma basura eletrônica, lixo eletrônico. Bueno, agora vamos aqui, vamos a ver aqui, a ler gaturro. Que passaria se dejáramos de estar sempre em dieta? Vamos a ler juntos? Eu me pergunto, que passaria se dejáramos de estar sempre em dieta? Se dejáramos de hacer tanta gimnasia? Se dejáramos de cuidarnos em extremo com todo? Se dejáramos de comer todo light? E praticáramos o sano exercício de ser como somos e fazer o que mais nos gusta? Ah? Então, vocês, que passaria se, de repente, vamos praticar a ser como nós somos mesmo? Vamos parar de fazer dieta, de fazer tanta gimnasia, de se preocupar muito com tudo, de parar de comer coisa light? Tipo, agora você, e agora? Que passaria com nós outros? Vamos a seguir? Aqui. Que seria esse? Agora que pensamos que passaria com nós, vamos pensar no verbo passaria. Quando que usamos esse verbo? É o condicional simples. É o tempo verbal condicional simples. Dependendo da intenção comunicativa, pode expressar uma hipótese, um deseo, um conselho ou uma invitação, como está aqui na uma historinha de gaturro, certo? Que passaria, não? Que passaria, não? Que passaria uma hipótese? Que passaria com nós? É uma hipótese. Aqui. Vamos a ver, condicional simples. Que passaria se deixáramos de estar sempre em dieta? Tomar. Eu tomaria mais helado. Comer. Eu comeria mais pasta. Vivir. Eu viveria comendo mais helado. Helado, sorvete e pasta. É uma macajonada. É massa. E agora vamos pensar na condicional simples e verbos regulares. Como que termina? A terminação é toda igual. Ia. Ias. Ia. Iamos. Iais. Iam. Tomar. Tomaria. Comer. Comeria. Comer. Comeria. Vivir. Viveria. E é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre condicional regulares. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.